Deus está no controle de todas as coisas, como é bom se vir a esse Deus. Eu estava falando aqui para a irmã Mara, como Deus é bom, bom e fiel, né? Como Deus faz as coisas de uma maneira tremenda. Irmãos, o segredo de ter as bênçãos de Deus é só um, chama-se obedecer. Quando você obedece aquilo que Deus determinou para a sua vida, não tem como dar errado. Por que Deus quer que você obedeça? Que eu, a pastora Anja, as irmãs que estão aqui, obedeçam a Ele. É porque Ele sabe que quando nós obedecemos a Ele, nós vamos andar no caminho certo. Nós vamos fazer o que é certo. E olha, fazer o que é certo nem sempre é fácil, pastora Anja. Nem sempre é fácil porque vai existir pessoas que querem participar da sua vida, no meu caso, do ministério. Mas essas pessoas, elas não estão no mesmo espírito. Não estão no mesmo espírito. Como assim, pastor? Elas não têm o mesmo pensamento que você, que eu. É uma verdade. Por mais que você queira, pastora Anja, venha mais para cá um pouquinho, só para você sair debaixo da tajazinha. Pronto aí. Por mais que você queira, vai existir pessoas que estão na sua vida, que elas não têm a permissão de Deus para fazer parte da sua vida. Poxa, pastor, isso é difícil. É difícil. Mas é uma verdade. Elas não têm permissão para estar na sua vida. E Deus, provavelmente, vai tomar as providências para afastá-las da sua vida. Olha, irmãos, a vida de um pastor, às vezes, se torna muito difícil. Porque o que é que o pastor tem que fazer? O pastor tem que obedecer a Deus, não tem? Tem. Ele tem que obedecer a Deus. Por quê, pastor? Porque se ele não obedecer, Deus tira ele. Tira ou não tira? Deus me botou aqui como o pastor da pão da vida. Estou aqui. Sou o pastor presidente, fundador desse ministério. Mas se eu não andar nos caminhos que ele traçou para me andar, ele me tira. Ele me afasta daqui. E às vezes eu vejo pessoas me perguntando algumas coisas. E nem sempre eu posso falar para não ferir, para não magoar. Para não fazer aquilo que não gostaria de fazer. Que é falar. Porque a verdade tem que ser dita. Mas tem a hora de dizer. Tem ou não tem? É. Você que está me ouvindo aí. Quer ver? Só para perguntar a você. Você já disse algumas verdades. Que depois você se arrependeu e pensou. Não, era a hora. Para que eu fui falar isso agora? Desse jeito. Pois é. Isso acontece comigo. Acontece com você. Acontece com todos nós. Para que, Senhor? Porque eu fui falar isso agora, meu pai. Não era para mim ter falado. Eu era para ter ficado esperando o tempo de falar. Porque tudo tem seu tempo debaixo desse mundo. Não é assim que diz não, Eclesiastes? Pois é. Durante esse tempo que eu sou pastor aqui, eu quero aqui fazer um desabafo. Porque nós tivemos várias pessoas que saíram do ministério. Deixaram. Uns saíram em paz, debaixo da minha bênção. E outros saíram revoltados, rebeldes, atirando pedra para todo canto, falando mal da igreja. Quando a igreja não tem culpa. E nem eu tenho. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar porque hoje é o dia de contar. Eu não contei antes porque não era a hora, mas hoje é a hora. Eu tirei pastores aqui da igreja, eu que tirei, não foi ninguém não. Fui eu que disse, olha, não dá mais para você continuar com a gente. Não tem mais como a gente continuar trabalhando juntos. Tirei pastores aqui do ministério, que eu mandava o leite para a igreja. Ele morando ao lado da igreja, eu mandava o leite para lá, para ser distribuído para as crianças pobres. E na hora que o pastor ia lá distribuir o leite, não eu, mas o pastor encarregado. O pastor que ajudou a gente demais no ministério, um homem sério, um homem bom. Deixava o leite que ele virava as costas, aquele pastor derramava o leite no esgoto. Todo o leite que eu tinha mandado. E vizinho à casa dele tinha uma senhorinha que ficava sentada numa cadeirinha, olhando assim entre a calçada da casa pastoral e a casa dela tinha um rego assim. Rego que a gente fala é um esgotozinho. Aquele leite correndo assim, os litros de leite, às vezes mais de 100 litros, correndo e derramando, caindo na boca de lobo no esgoto assim. E aquela senhorinha dizendo, meu Deus, a vontade tão grande de tomar um copo de leite, esse leite todo derramado aqui. Como é que você acha que eu me sinto numa situação como essa? O gado leiteiro da fazenda do pai é criado na ração, é bem alimentado no resíduo, no pó de trigo, na silagem. Há dois vaqueiros lá trabalhando para tirar esse leite. São dois, porque um só não dá conta. Para ver isso acontecer. E tem mais. O pastor Chico ainda passa por ruim. Por não aceitar que faça isso. Mas como é que eu vou aceitar um negócio desse? Como é que eu vou aceitar um pastor dormindo até meio dia? Eu mandava dois pedreiros, dois serventes, para fazer uma reforma. Eles iam lá. Ficava até 11 horas e ia embora para casa almoçar. Voltava tarde. Só depois de uma e meia, duas horas, que o pastor abria para eles trabalharem. E eu sem saber de nada. Pagando a semana de trabalho desses homens e o pastor dormindo. Batiam na porta, o pastor parece que estava dormindo com um tampão no ouvido e que não escutava nada. Quando é um dia, o mestre de obra chegou para mim e falou, Pastor, eu tenho que contar para o senhor, porque o senhor está pagando esse serviço todinho, rapaz. Fica morrendo de dó, porque eu sei que isso aqui é dízimo e oferta, mas um homem lá só abre a porta depois de duas horas. Como é que vocês acham que eu me sinto com isso? Como é que vocês acham que eu me sinto de ver uma irmã, mãe de família, chegar para mim e dizer, Pastor, o pastor da Pão da Vida, lá onde eu congrego, me botou para fora do grupo, da igreja. Por que, minha irmã? Só porque eu fui um culto na outra igreja. Então, isso aqui é apenas um pouco das coisas. E esses pastores, olha, tinham a casa pastoral para morar, não pagavam energia, não pagavam água, não pagavam aluguel, o carro da igreja para andar, toda a despesa do carro da igreja, a igreja que dá, conserto, tudo, pneus novos, tudo, e ainda agindo assim. Eu pergunto a vocês, se eu fosse um pastor relaxado que deixasse isso acontecendo, vocês iam dizimar aqui? Faz sério, você ainda ia mandar seu dízimo para cá, dizendo, pastor, fica relaxado, deixa o dinheiro da igreja correr pelo esgoto, deixa os pastores fazerem o que quer dele? Eu não posso. Sabe por que, meus irmãos? Porque na obra de Deus, tudo é com ordem e com decência. Deus me colocou à frente dessa obra para dirigir ela, para administrar ela, e se eu não fizer direito, ele me tira. Ele até me mata. Ele não me deixa aqui. Porque na obra de Deus, tudo é santo. Tudo é certinho, tudo é direitinho. Eu estava dizendo para as irmãs aqui, para a irmã Mara e para a irmã Regina e para a filhinha da irmã Mara, olha o que Deus deu para a gente, esses estúdios hoje, a gente com, só aqui nesse complexo, quatro estúdios. Eu comecei naquele quartinho escuro. Quem lembra do quartinho escuro? Por que era um quartinho escuro? Porque as paredes eram revestidas de tapete de carro preto. Era o mais barato, então era o que eu comprava. Eu mesmo, com meus filhos, com o João Maí e com o Chiquinho, colamos na parede. Mas olha o crescimento, olha esse centro administrativo com tantas salas de departamento, com contabilidade interna, com RH, com sala de reuniões, com centro de formação profissional, com banheiros de luxo, tudo no mármore para mulheres. Os banheiros das mulheres é a coisa mais linda aqui. E dos homens também, a da mulher é a mais bonita. Sempre para a mulher eu faço mais bonito. Que não achem ruim os homens. E aí? Vocês acham que vocês iam dizer, não, eu vou continuar ajudando a pão da vida, vou continuar ajudando o pastor Chico, sabendo que eu era um pastor relaxado, um pastor que não ligava para a obra. E tem muito mais, irmãos. Tem muito mais coisas. Tem coisas que eu não tenho nem coragem de contar, que eu tenho vergonha na cara, não tenho coragem de contar. Então, algumas pessoas saem do ministério falando mal no ministério, falando mal do pastor Chico, porque o pastor Chico não aceitou essa cebozeira. Não aceitei, não aceitarei. Enquanto eu for vivo, quem assim proceder, não fica na direção da obra, eu não deixo. Por quê? Porque o cajado está na minha mão. Esse cajado da pão da vida, Jesus Cristo, o dono da igreja, entregou na minha mão. E se eu não administrar corretamente, ele me tira daqui. Então, eu quero ser honesto, sincero com Deus. Ontem eu estava conversando com o irmão Romério, que é presbítero da nossa igreja. Lá na casa do pai, mostrando a ele os terrenos que a gente comprou para fazer a ala feminina. E dizendo para ele, Romério, o pastor Saraiva, nosso pastor de Assu, está vindo para Mossoró. E nós vamos mandar o pastor Adson dos Jardins para Assu, porque eu preciso do pastor Saraiva aqui. Para fazer um levantamento de todo o patrimônio da igreja pão da vida, que hoje eu sei que tem, mas não sei tudo. Eu quero tudo no computador. Quando eu teclar aqui, igreja de russas, eu sei quantos microfones, quantas cadeiras, quantos terrenos, o metrário do terreno. Se está tudo em dia, se está tudo pago, checo a energia, checo a água, checo tudo. Porque eu não posso aceitar que o nome da igreja pão da vida seja manchado por nada, em nome de Jesus. E a quem é que eu tenho que prestar conta? Primeiro a Deus, e depois a vocês. A minha vida é escancarada, aberta. Eu não tenho nada para esconder de ninguém, nada. A minha vida é escancarada. Eu sou um homem público, não sou? Sou. Eu sou um líder religioso. Então a minha vida é a vida da igreja pão da vida. Então a minha vida tem que ser escancarada. Vocês têm que saber de tudo. E tem hora que eu fico assim dizendo, Deus, eu vou contar para a igreja. Eu vou contar. E Deus diz, agora não, espera um pouquinho. Tem a hora certa. Não é todas as pessoas que saíram do ministério que saíram assim não. Muita gente saiu abençoada, abriram ministérios. Estão levando as suas vidas com a nossa bênção. Muitos saíram do ministério, foram abençoados, quase todos. Deus, abençoado com microfone, com cadeira, com som. Tudo que nós podemos ajudar, nós ajudamos. Que eu não tenho ciúme da obra de Deus, não. Não tenho ciúme. Eu quero ajudar a abrir igreja. Seja pão da vida ou não, quero ajudar. Agora mesmo o pastor Antônio César de Salvador, nosso pastor na Bahia, o pastor presidente da Bahia, estava ligando para mim dizendo que nós abrimos em São Francisco do Conde. E uma pastora lá foi dizer para a irmã Edileuza que ela não podia abrir uma pão da vida lá sem autorização dela. Eu falei, rapaz, ela está mais poderosa do que Jesus Cristo. Está mais poderosa do que Jesus, essa pastora. Não porque eu sou presidente da Associação dos Pastores e não pode abrir. Peraí, ela vai passar por cima do Superior Tribunal Federal de Justiça, do Presidente da República, do Presidente do Congresso. Vai passar por cima de tudo. Ela esqueceu que o Brasil é um país laico e nós temos liberdade religiosa nesse país. Que ninguém precisa de autorização de ninguém para abrir uma igreja. De ninguém. E ela está pensando que está falando com a igreja, fundo e quintal. A nossa igreja é filiada à CGA-DB. Eu sou pastor convencionado pelo CGA-DB. A nossa igreja tem aqui dentro do centro administrativo um departamento de contabilidade para prestar conta com a Receita Federal de tudo que a gente compra. De tudo que a gente gasta. A igreja de São Francisco do Conde, não é a igreja de fundo e quintal, não. É a igreja a pão da vida e não tem quem feche ela aí. Só Jesus Cristo. E ele não quer fechar. Sobradinho também está sendo perseguido. Eu falei para o pastor Antônio César. Pastor Antônio César, eu ia me incomodar. Eu ia ficar preocupado se ninguém nos perseguisse. Porque Jesus disse, perseguirão a vós, porque também perseguiram a mim. Então, se a gente não fosse perseguido, eu ia dizer, o que está acontecendo? Que ninguém se levantou. Deus, espera aí. Eu tenho que perguntar para Deus, o que está acontecendo? Que ninguém se levantou contra a gente. Mas em todo canto se levanta contra a gente. Onde a gente abra, se levanta contra a gente. Eu contei para o pastor Antônio César, o testemunho da pastora Eli, nossa pastora, e Antônio Martins. Onde nós temos dois trabalhos. Na verdade, são três. Porque tem a escola dos surdos mudos, tem a igreja na saída da cidade e a igreja na entrada. É uma cidade bem pequenininha, Antônio Martins. Quando a pastora foi ungida pastora e assumiu a igreja lá, foram dizer que ela não podia ser pastora, porque não tem pastora na Bíblia. Ficaram criticando ela. Ela ligou para mim, pastor, estão dizendo isso. Pastora, não se incomode. Pastora, o que o homem diz, o vento leva. Agora, o que Deus diz, passará os céus e a terra. E a palavra dele não há de passar. Fique tranquila. Descanse no Senhor. E ela descansou. Sabe o que aconteceu? A filha de um pastor lá, foi casar. E disse que só casaria se a pastora ali fosse a celebrante da cerimônia do casamento dela. Filha do pastor. E ela ligou para mim, pastor, Chico, o que é que eu faço? Eu digo, faça o casamento. Deus está te honrando. É assim que Jeová faz. E ela foi honrada e fez o casamento. Não deu outra levantada não, irmão. Se levantar contra Deus, isso é só para cair. E essa igreja, não tem quem pare ela. O inferno não para. A perseguição não para. As falsas testemunhas, as bocas de mulambo, boca de trapo, boca de satanás, não para ela. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse, As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E nós somos a igreja do Senhor Jesus. E vamos continuar pregando a verdade, crescendo, ganhando almas para o reino de Deus, fazendo a obra de Deus dessa maneira. Olha, no meio desses falsos profetas, estão com raiva de mim por causa da pão da vida. Então, tire as calças e pise em cima. Porque contra mim você não faz nada, porque Deus não deixa. Deus ainda fere. Bota no leito e se precisa, até mata quem se levantar contra essa igreja. Fere e mata. Porque eu tenho visto isso acontecer. Tem muita gente doente aí, porque mexeu com essa igreja. E tem gente que vai descer a sepultura, porque está mexendo com essa igreja. Deus vai fechar a cova, mas não é para tirar, não é para fechar, para lacrar, para deixar lá dentro. Para a glória de Jesus Cristo. Eu sou um homem que coloquei a minha vida no altar. Por completo. Deus está aqui a minha vida. É a única coisa que eu tenho. É tua. Faça dela o que o Senhor quiser. Me ensina a tua palavra. Me ensina a ensinar a tua palavra. Me ensina a dirigir o teu povo. Eu quero estar na tua presença. Só isso, Deus. Me ensina a dirigir a tua igreja. E vai ser dirigida do jeito que Ele mandar. Ache ruim quem quiser. Se dan quem quiser. Tenha raiva quem quiser. Fale mal quem quiser. Não estou nem preocupado. Quem me justifica é Deus. E eu não estou nem preocupado com isso. Não fez a pão da vida diminuir. Não fez a pão da vida parar de ganhar almas para Jesus. Não. A pão da vida cresce e explode a cada dia. Porque a igreja que está na direção do Espírito Santo. Ela só tem a prosperar. A crescer. A se multiplicar. E é o que está acontecendo com essa igreja. E vai continuar assim. E não tem quem peça. Porque o agir aqui é um agir de Deus. É um agir de Deus. Nós estamos na direção dEle. Estamos fazendo o que agrada a Ele. E vamos continuar fazendo. Doa a quem doer. Vamos continuar fazendo desse jeito. Não me incomodo. Você sabe o que está acontecendo agora nesse momento? Agora começou cedo lá. Uma hora dessa deve estar já adiantado. Uma equipe da igreja com um rapaz. Está lá na fazenda do pai matando um boi. Um boi que tem lá pesadão. 20 arrobas. Para botar nos frisas. Nós compramos dois frisas essa semana. Já tinha vários. Mas compramos mais dois. Para botar a carne do boi dentro desse frisa. Para dar a comida para morador de rua. A morador de rua. Já é o segundo boi que a gente mata lá. Porque a gente chegou à conclusão assim. Nós estamos comprando a carne. O marchante compra. Mata e vende mais caro para nós. E nós temos o gado na fazenda. Então a gente compra o boi. Engorda. E abate. A gente ganha muito dinheiro com isso. Economiza mais. E tem condição de oferecer mais carne. Para os moradores de rua comer. Para as famílias. Que a gente dá assistência. Então meus amados irmãos. Vai ser assim. Hoje nós temos vários pastores. Que chegaram nessa igreja. Dizendo assim. Pastor Chico. Eu vim aprender a ser crente aqui. Eu não era crente. Eu era só um religioso. Que bom meu irmão. Que você está vendo isso. Porque enquanto eles falam mal de mim. Se tem quem fala. E não me importa. Eu brindo vocês com um cafezinho. Na cadequinha de ouro. E glorifico o nome de Jesus. Porque quem me sustenta é ele. Não tem quem me derrube. Ele é que me sustenta. Só ele me derruba. Só ele tem um poder para isso. Mais ninguém. É um desabafo que eu estou fazendo com a igreja. Eu não posso contar tudo para vocês. Que já aprontaram comigo. E com essa igreja. Porque se eu contar. Vocês ficam decepcionados. Agora uma coisa. Você tem a certeza. Essa igreja. Ela vai permanecer no caminho. Que Deus traçou para ela. Quem manda nessa igreja. É Jesus Cristo. Ele é que manda. E tem uma coisa. Quem sai daqui. Depois se arrepende. Porque não encontra outro pastor amoroso. Igual o pastor Chico Chagas. Não encontra não. Tem não. Não tem pastor mais amoroso. Mais dedicado. Que trata com respeito. Os pastores. Os obreiros. As ovelhinhas. Aqui não tem esse negócio. Que porque fulano tem um diz maior. É tratado diferente. É tratado do mesmo jeito. 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 Do que precisa receber cesta básica. Porque não tem o que dar. Tadinho. Sabe por que que a nossa igreja. Ela incomoda. Eu não vou passar o islâmico. Não dá tempo. Mas vou passar amanhã. A igreja de governador de Ser Rosado. Pastor Cristiano. Pastora Cássia. Uma irmã lá. Perdeu o filho. O tráfico matou. O marido morreu. Já tinha perdido a irmã. E o pai. Então ela ficou muito desiludida. E foi embora da cidade. Mas quando o marido morreu. Ele estava reformando a casinha dela. E várias coisas da casa dela. Foram vendidas. Eu não sei se pelo filho. Que era drogado. Foram vendidas. Então ela ficou muito desiludida. E mudou. Para tentar construir a vida dela. No outro canto. Mas não se adaptou da capital. E quis voltar. Quando a igreja soube. Que ela quis voltar. O pastor pediu a chave da casa dela. A filha dela. Reformou a casa todinha. Deixou a casa toda pronta. Compraram os móveis para a casa dela. Que não tinha. Compraram as coisas que ela precisava. Os eletrodomésticos que precisavam. E entregaram a casa dela. E filmaram tudo. Para a gente mostrar para vocês. Uma viúva. Que depois de tantas perdas. Encontrou na igreja Pão da Vida. A igreja do Amor. Uma demonstração de amor desse tamanho. O pastor moveu. Com a pastora Cássia. Pastor Cristiano. O coração de vários irmãos. Para ajudar a reconstrução da vida dessa mulher. Se uma igreja dessa não incomodar. Meu irmão. Quem mais incomoda? Uma igreja que tem um amor tão grande assim. Ela tem que incomodar mesmo. Incomoda quem não faz. Porque infelizmente. O que não faz. Não gosta que você faça não. Ele não quer que você faça não. Aí vocês vão ver. Hoje não dá para mostrar. Porque por causa do horário. Eu tenho o testemunho da irmã Regina. Mas amanhã. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ela chorando. Chegando na casa dela. E vendo a casinha dela. Terminada. Os móveis na casa dela. A alegria dela. Nunca ela esperava que a igreja. Se juntasse. Os irmãos. Para fazer tão grande benefício. A vida dela. Vocês vão ver amanhã. As imagens. Os vídeos já estão tudo aqui no meu celular. Vou montar tudo hoje. Para mostrar para vocês amanhã. Irmãos. Ore por essa igreja. Dizime nessa igreja. Mande para cá o seu dismo. Faça o seu voto com a casa do pai. Que você vai ser abençoado. Que essa obra. É uma obra santa. Se você está à procura de uma igreja séria. Uma igreja que não tem mácula. Uma igreja que tem procurado andar nos caminhos de Deus. Fazer a vontade de Deus. Essa é a sua igreja. A pão da vida. É uma igreja assim. E não é de ontem não. Nós já temos oito anos de existência. E ensine para os nove anos. Uma igreja que ama. Mas também exige que você trabalhe. Pastor aqui não tem vida boa não. Vamos trabalhar pastor. Eu digo para os pastores da pão da vida. Ganhe almas para Deus. Que é o que eu mais gosto. Quando o pastor diz. Ganhei tantas almas para Jesus. Fulano voltou. Não sei. Eu amo isso. Eu amo isso. Um pastor quer me agradar. Mande para mim as fotografias. Os vídeos das almas. Que estão se rendendo para Jesus. Que ele. É a mesma coisa. Ele dá uma massagem no meu coração. Porque essa é a finalidade da igreja. Trazer o povo para os pés de Jesus Cristo. Amém meus amados. Desculpa o desabafo. Mas eu tinha que falar. Porque as vezes as pessoas dizem. Ah fulano saiu. Cicrano saiu. Fulano está falando isso. Fulano está falando aquilo. Mas não sabe por que saiu. Não sabe o que eu enfrentei. Não sabe o que eu passei. Não sabe o que eu vi de errado. E não podia deixar errado. Eu não posso deixar errado. Deus me mostra. Está aqui. Está vendo? Se Deus me mostra. É para mim tomar as providências. Eu não é. Eu peguei. Foi uma filha minha. E botei ela no banco. Seis meses. Uma filha minha. De sangue. Está para o banco. Seis meses de disciplina. Ela nem merecia isso tudo. Mas eu estava irado. Botei. E segurei até terminar. Eu digo à igreja. Igreja. Em nome de Jesus. Se um dia eu pecar. Um pecado que mereça ser disciplinado. Eu pego o microfone. Digo à igreja. Eu cometi o pecado. E esse pecado. É merecedor de disciplina. E a partir de hoje. Estou disciplinado. Vou descer do púlpito. E só volto daqui tanto tempo. E desço. Sabe por quê? Porque se eu não descer. Deus faz eu descer. Do púlpito. E descer a sepultura. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei do que ele é capaz de fazer. Eu tenho temor. E tremor. Que eu já provei do castigo dele. Da mão dele. Eu sei quanto pesa. Quanto dói. Quanto machuca a mão de Deus. E Deus castiga todos quanto amam. Então como ele me ama. Ele me castiga. Como já me castigou. Algumas vezes. Eu não só levei uma chibatada de papai. Não. Já levei várias. Várias. Então eu não quero mais estar apanhando de Deus. Não. Porque dói. Eu quero andar no caminho dele. Bem direitinho. Do jeito que ele diz. Vai por aqui. Eu digo. Vai por aqui mesmo. Vira ali. Viro. É o que manda. É o senhor. O senhor é o que manda. Porque quando eu peço para ele curar. Ele cura. Quando eu peço para ele operar o milagre. Ele opera. Quando eu peço para ele chegar com providência. Ele chega. Quando eu peço para ele tocar corações. Para abençoar essa obra. Ele toca. Então tem que andar corretinho. Bem direitinho. Com Jesus. Você tem que andar. Bem certinho. Porque se sair. É pé. Verdade. 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 Essa aqui também já levou umas cacetadas do papai. Papai não alisa não. Muitas. É. Rádio Pão da Vida. Vem de quatro horas com você. Muito bem amados. Queridos de Deus. Vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida. E essa palavra de Deus que nós vamos trazer agora. Daqui a pouco tem a campanha. Debaixo da poderosa mão de Deus. Quem vai pregar hoje é o irmão Fran. Lá de Fortaleza. Da igreja Batista Ágape. Um abraço. Pastor Luizinho. Pastor Luizinho. Um grande abraço. Meu amado pastor. Pastor. Olha. Quando você é um bom pastor. É bom demais. O pessoal falou tão bem do senhor. Que eu já fiquei com vontade de lhe conhecer. É. Falaram bem demais. Não. O pastor Luizinho. É cheio de amor. É um pastor bom demais. Eu de graças a Deus. Após um dia que eu for a Fortaleza. Eu vou tomar um café. Mas ele lá. Para a gente falar. Dar uns glórias juntos. Quando o pastor é ruim. Os irmãos dizem. Nossa pastor. Só Jesus na causa. Aí. Mas o pastor quando é bom. Onde os irmãos chegam. Dando bom testemunho dele. E que bom o pastor ter bom testemunho. Não pastor Anjo. É maravilhoso. Porque teve uma irmã. Uma vez uma irmã falou para mim. Pastor Chico. Abra uma igreja aqui na minha cidade. Olha. Eu sonho com isso de noite. Aí eu falei. Minha irmã. Você congrega. Congrega. Mas meu pastor aqui é mais ruim. Que é falta de ar. Eu falei. Vixe Maria. Esse é ruim mesmo. Porque falta de ar. A coisa é ruim. Jesus da glória. A palavra de Deus diz. Que quando o justo governa. O povo se alegre. E quando o ímpio governa. O povo geme de dor. É verdade. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus. Permanece para sempre. 1 João capítulo 2. Versículo 17. É debaixo dessa palavra. Que eu quero trazer uma palavra para a igreja. Dizer para a igreja do Senhor Jesus. Fazer a vontade de Deus. É ir contra a vontade do mundo. É ir ao contrário do que o mundo ensina. E às vezes fazer a vontade de Deus. É exatamente. Não agradar quem está por perto. Você sabia que o profeta Jeremias. Jeremias foi mandado embora da casa dele. Pelo próprio pai. Porque Jeremias. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. O pai dele era um dos sacerdotes. Fazia parte daqueles que tomavam conta do templo na época. E Jeremias é levantado. Para profetizar. Contra Israel. Que vivia na corrupção. Vivia na mentira. No engano. E quando o pai dele ficou sabendo disso. Ficou com ódio dele. É tanto que ele disse. Eu sou muito fraco. Sou um menino. Não consigo. E Deus diz. Não. Você vai ser a muro de bronze. Quem está te chamando. É quem garante o chamado. E foi aquele ministério. De profeta chorão. Lamentando. O sofrimento do povo de Israel. Mas foi um ministério honrado. Até Nabucodonosor. Nabucodonosor honrou ele. Quando invadiu Jerusalém. Ele estava preso. Jeremias estava preso. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. O rei mandou colocar ele em liberdade. E ainda disse assim. Para quem foi que solta ele. Se ele quiser vir falar comigo. Traga ele até a mim. Se não. Deixa ele ir. Mas o rei Zedequias. Que era o rei da época. Nabucodonosor matou. Os sete filhos dele. Na frente dele a espada. E cegou os olhos dele. Com ferro quente. E levou ele. Puxado por cavalo. Até a Babilônia. Que é hoje o Iraque. Onde ele morreu. Nas prisões. Babilônicas. Aí vem o João Batista. Vamos falar do profeta João Batista. Aqui da época de Jesus. João Batista. Ele foi. De encontro ao seu pai. Porque ele era a voz. Que ia clamar no deserto. Qual era o deserto? O deserto que Israel estava. Aquela corrupção. Aquela religiosidade falsa. Então o pai dele. Zacarias. Era também na linha. E sacerdote. Tanto que Deus falou com ele. Dentro do tempo. Que ele ia ser pai de um menino. E ele ficou mudo. Porque não. Não entendeu o chamado. Né pastor? E como é. Como é que ele fez? Deus mandou ele sair da casa dele. Vai para onde? Vai para o deserto. Lá eu vou cuidar de você. Ele se alimentava de mel silvestre. De gafanhotos. E vestia roupas de pele de camelo. Como sacerdote. Ele ia usar mitra. Aquelas roupas com fios dourados de ouro. Receber o carinho do povo. Mas ele foi para o deserto. Então fazer a vontade de Deus. Muitas vezes. Aí para o deserto. Porque quem tem chamado. Meu irmão. Às vezes tem que subir o Moriá. Para sacrificar. E sacrificar o que mais ama. Como Abraão. Foi sacrificar Isaac. Quem tem chamado. Meu irmão. Vai para o riacho do Querite. Beber água corrente. E comer da mão dos corvos. Quem tem chamado. Meu irmão. Vai passar épta. Olhar para uma viúva. Que o azeite estava acabando. E a farinha. E dizer. É você que vai me alimentar. Quem tem o chamado. Vê na impossibilidade. A bonança de Deus. Quando tudo diz que não. O chamado diz que sim. Quem tem o chamado. Meu irmão. Como Jesus Cristo. Que no capítulo 7. O evangelho de João. Recebe o repúdio. Dos seus próprios irmãos. Irmãos que iriam escrever. Sobre ele depois. Tiago e Judas. Estavam entre eles. Quem tem o chamado. Meu irmão. Tem que caminhar com traidor. Como Jesus caminhou com Judas. O tempo todo. Sabendo que ele ia trair. Quem tem o chamado. As vezes tem que viver com os covardes. Escolher 32 mil. E marchar com 300. Quem tem o chamado. Marcha para a guerra. Com cântaro. E com pedaço de pau. Quem tem o chamado. Meu irmão. Vai a casa de Deus. Orar. E chorar nos pés dele. E dizer. Senhor. Vem uma grande multidão. Contra mim. E o Senhor diz. Coloca. Os cantores. Os músicos na frente. E os armados atrás. Porque nesta peleja. Não tereis que pelejar. Eu pelejarei por vós. Quem tem o chamado. Escuta isso de Deus. Deus dizendo. Nesta peleja. Não tereis que pelejar. Sou eu que vou pelejar por você. Quem tem o chamado. Escuta a voz. Do Todo Poderoso. Do El Sou. Dizendo. Fica aí quieto. E vede. O grande livramento. Que darei a você. Meu Deus. Quem tem o chamado. Às vezes. Tem que ficar sozinho. Como Jesus ficou. Para ser tentado pelo diabo. Quem tem o chamado. Às vezes. Tem que ficar sozinho. Para ser. Agredido. Enfrentar a guerra. Só. Olhar para os lados. E dizer. Não tem ninguém comigo. Mas Deus está comigo. E assim como Jesus. Vê os anjos descer. Para lhe consolar. Dizendo. Eu sou contigo. Ainda que teu pai. E tua mãe. Te abandone. Eu nunca te abandonarei. Quem tem o chamado. Às vezes. Tem que dizer. Meu coração. E a minha alma. Estão tristes até a morte. E chegar para aqueles. Que caminham com você. O tempo todo. Olhar. E eles estarem dormindo. E dizer. Vocês não podem nem sequer orar comigo. Nem orar comigo agora. Nessa hora de angústia. Quem tem o chamado. Às vezes. Tem que assumir a culpa sozinho. Como Jesus. Que não tinha culpa. Mas quando vieram. Prenderam no Getsemane. E ele disse. A quem vocês procuram. A Jesus. Sou eu. Deixe eles ir. Leve a mim. Quem tem o chamado. Quem tem o chamado. Às vezes. Na cruz. Chorando. E gemendo de dor. Ainda tem que levar os olhos. Aos céus. E dizer. Pai. Perdoai. Eles não sabem o que fazem. Quem tem o chamado. Às vezes. Caminha com a sua dor. Sozinho. Quem tem o chamado. Às vezes. Deus. Fecha os olhos. De todos. Que estão à sua volta. Para que não vejam. Suas lágrimas. E sua dor. Porque aquele momento. De preparação. Para a sua vida. Que Deus quer. Que você fique só. É quando Deus diz. É só eu e você. Ninguém vai ver a sua dor. Ninguém vai ter compaixão. De você. Não vou deixar. Nem ninguém. Orar por você. É só eu e você. Agora. Para tu saber. Que eu sou Deus. Na tua vida. Há momentos. Na vida. Do crente. Que ele fica só. E ele não entende. Minha mãe não vê. Meu pai não vê. Meu irmão não vê. Meu marido não vê. O vizinho não vê. Minha irmã da igreja não vê. Meu pastor não vê. Ninguém vê. Mas a dor está aqui. Está expressa no meu rosto. E Deus diz. Ninguém vê. Mas eu vejo. E eu sou o que tem a solução. Para o teu problema. Eu sou aquele que resolve. Mas eu quero que você saiba. Que só eu vejo. Porque os outros podem ver. Mas não podem resolver. Porque os outros podem ver. Alaba cantra suide cantela. Mas Deus diz. Sou eu que resolvo. Eu vejo e resolvo. Eu sinto a tua dor. O Senhor diz. Eu sinto a tua dor. Como ninguém sente. Porque o único. Que a Bíblia diz. Que se compadece de íntima compaixão. É o nosso Jesus. Os outros olham. Tem pena de você. Mas cada um vai cuidar da sua vida. E você mais uma vez fica só. Mas Deus. Diz para você. Quando você diz. Senhor. Já não aguento mais. Ele diz. Aguenta mais um pouquinho. A aula não terminou. Aguenta mais um pouquinho. Porque a prova ainda não terminou. Oh Deus. Deus. Essa prova está tão dura. Como é que se eu deixo desse jeito papai? É para você ficar mais forte. É para você ter mais fé. É para você me ver no meio dessa tormenta. É para você me ver no meio dessa dor. Está entendendo aí? Você está recebendo isso, tá? Essa palavra de Deus para a sua vida. Eu já vi irmã dizer assim. Pastor. No momento mais difícil. Quando eu mais precisava. Meu esposo adoece. Meu Deus. A escassez já estava tomando conta da minha casa. Os armários já estavam ficando vazios. Aí Deus. Diz. Tu só esqueceu de um detalhe. Que o provedor sou eu. E eu não te abandonei. Sabe aquela hora que a mulher deposita toda a confiança só no marido? Porque ele é o provedor. Ele é o que traz o pão, o leite, o arroz, o feijão, a carne. Então ela olha só para ele. Porque ela diz. É ele que trabalha. É ele que traz para dentro de casa. E Deus faz ele adoecer. Bota ele no leito. E Deus diz. E agora minha filha? E agora? Dá para você entender que quem cuida sou eu? Dá para você entender que eu cuido e não deixo nada faltar? E aí você vai ver a glória de Deus manifesta na sua vida quando Deus começa a prover. Essa pandemia. Meu Deus. Eu entrei em pânico. Eu estava com cinco construções começando outra. Construindo igrejas para Deus. Mas de repente a pandemia. Botei a mão na cabeça e falei. Deus do céu. Proibir os cultos. Não pode fazer culto. Eu falei. Pronto. Como é que eu vou receber isso? Minha oferta agora. Cheguei para a minha neguinha. Falei. Amor. Será que ele deixou de ser Deus? Amor. Amor. E aí as ofertas aumentaram. As construções continuavam. Eu era só no pico. Só pagando. Só pagando. Só pagando. E eu olhava as contas. E o dinheiro chegando. E eu construindo. E o doutor Alexandre ia ir para a obra. Eu disse. Para a mão. Avança. Vamos embora. Vamos embora. Foi quando a gente construiu a igreja mais bonita da Pão da Vida. A congregação mais bonita que é a dos jardins. 840 mil reais custou aquela congregação. Depois de pronta. Você sabe por que eu estou contando esse testemunho? Presta atenção. Porque no meio dessa situação aí que tu está vivendo. Tu está achando que está só, é? Está não. Hoje Deus está dizendo para você assim. Eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Porque Deus, Ele tira de onde não tem. Coloca onde não cabe. Deus faz brotar água da rocha. Cai com dornizes do céu. Deus abre o mal vermelho. Abre o Jordão. Deus faz tudo pelo povo dEle. A muralha de Jericó caiu. A muralha da tua vida vai cair também. Em nome de Jesus. Já estou vendo as pedras despencando. Essa palavra hoje. É Deus dizendo assim. Olha para mim. Olha para mim. Olha para a minha palavra. Deus está dizendo assim. Olhe. Olhe para a minha palavra. Onde está escrito aqui que eu falhei? Deus está dizendo. Olha. Faleia. Leia. Medita. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Onde está escrito na minha palavra que eu falhei? Mostra para mim. Você não vai encontrar. Porque esta palavra conta as vitórias que Deus deu ao seu povo. E você não é povo de Deus? Eu não é. Diga. Eu sou. Eu sou de Deus. Então se você é de Deus. O Espírito Santo está em você. E a palavra de Deus diz assim. Deus nos deu Jesus Cristo. Quando éramos pecadores. Não nos dará muito mais agora que estamos com Ele. Eu preguei domingo agora. Todo mundo fala. Pastor Chico. O Senhor é um homem de muita fé. Sou não. Está todo mundo enganado. Minha fé é bem pequenininha. Agora é do tamanho do caroço de mostarda. E Jesus disse que se eu tiver fé é do tamanho do caroço de mostarda. A melhor semente do mundo. Eu posso transportar até os montes? Então estou bem. A tua fé é pequena? Parabéns. A minha também é. Mas só que ela é pequena. Mas ela existe. É uma fé que existe. É uma fé que vive os milagres de Deus. Eu não deixo de crer. Às vezes dou uma baqueadinha assim. Aí Deus. A tua fé é pequena. Eu sou Deus que transforma o pequeno no grande. Eu sou Deus que pega uma pequena fé e transforma num grande milagre. Numa grande vitória. E abençoa o meu povo. E dou ao meu povo o resultado mais do que o que eles pensam e imaginam. É assim que Deus faz. Adeus. Eu falei para a minha esposa hoje de manhã. Eu falei amor. Eu acho que estão fazendo uma cumba para nós. Ela disse. Eu também acho. Diga eu acho. Eu estou amando você como nunca. Parece que eu sou aquele namorado daquele tempo. Que eu não conseguia ficar um minuto longe de você. Eu estou mais apaixonado ainda. Eu acho que quando esse povo mexe os pau. Mexe com os tambor. Mata as galinhas. Acende vela. Eu me apaixono mais ainda. Porque o crente é assim. Quando faz uma macumba para o crente. No lugar dele diminuir. Ele aumenta. Quero te derrubar. Deus te levanta mais ainda. Porque o maior benefício que se faz para um crente. É mexer com ele pastor Anjo. Quando mexe com o crente. O crente tem o olhar misericordioso de Deus. Sobre a vida dele. E ele aumenta a fé. Deus chega e diz. Não não. Está mexendo com o meu filho aí. Com a minha filhinha. Vou tomar as providências. Não é não Andy. É de Neide Santo. É assim não é. Falei para a minha negra hoje. É de Neide. Você que já teve hospedada já na minha casa. Acho que duas ou três vezes. Eu disse meu amor. Hoje o amanheci apaixonado por você como nunca. Eu acho que estão fazendo macumba. E ela começou a rir. Eu tomando café com ela de manhã. Olhei para ela. Você está tão linda hoje. Ela falou só hoje. Eu digo não sempre. Mas hoje você está mais bonita ainda. É macumba. É macumba. É macumba. É Deus transformando o mal no bem. É querendo destruir a gente. E Deus abençoando mais. Ei. Presta atenção. Presta atenção no que esse velho pastor está falando aqui. A macumba que estão fazendo para você não vale nada não. Vai abençoar a tua vida. Tu ouviu. Ouviu. Tu ouviu o que eu disse. Quem está matando galinha. Acendando vela preta. Vela vermelha. Vela azul. Vela não sei o que. Quem está falando com tranca rua. Mulamos. Maria mulamos. Maria não sei o que. Está só te ajudando. Por que ele se levantando e Deus derrubando. É se levantando e Deus derrubando e Deus levantando você. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. O maior benefício que se faz para um crente é falar mal dele. Porque quando fala mal do crente Deus se levanta. Deus é pai. Você que é mãe e que é pai. Que está aqui me ouvindo. Diga para mim aqui. É verdade ou não é que quando mexe com um filho seu. Você levanta logo as orelhas. Opa. O que é que você diz? Diga comigo. Dê na minha cara. Agora não mexa com meus filhos não. Você diz assim não. É esse jeito. Você diz assim também irmão. Mexa com todo mundo. Mas não mexa com meus filhos não. Se o bem tiver. Bem. O filho da pastora Anja. Que é o menorzinho. Tiver no meio de uma rua de menino brincando. Ela olha assim. Diz. Isso bem está feliz. Está brincando com os menininhos. Que maravilha. Mas se ele começar a chorar. Ela diz. Quem é que foi meu filho? Quem foi que mexeu com você? Então quando mexe com um crente. Chama a atenção de Deus sobre a sua vida. Então não fique triste por estar sendo perseguido. Não. Jesus Cristo disse assim. Quando vos perseguirem. Mentindo. Disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos. Porque grande será o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então a melhor coisa que tem na vida de um crente é perseguição. Pense do negócio bom é perseguição. Se você puder pagar. Fazer um salário. Para esse língua de mulambo. Ficar falando mal de você. Pague. Porque Deus vai te abençoar mais ainda. É melhor do que botar na casinha de poupança. É pastora. Você bota na casinha de poupança. Não sei nem quanto é que está o juro. Um por cento. Um e meio. Dois. Não sei quanto é que é. Mas o de Deus é multiplicado. É triplicado. É quadriplicado. É um negócio tremendo. É melhor. Você está aqui sem conta aí. Para você falar mal de mim. Hoje e amanhã. Larga o pau aí. Vai. Fala mal de mim. Pode falar. Porque quando você fala. Deus me abençoa. Quando você fala. Chama a atenção de Deus sobre a minha vida. Recebe essa palavra no seu coração. E vamos orar. Fazer a oração de cura. Para Deus abençoar a sua vida. Chiquinha está morrendo de rir. Lá com a Gracielina Lopes. Os irmãos acham. Eu digo. Eu vou. Vou fazer um cadastro. Dos que falam mal do pastor Chico. Aqui. Fala mal de mim. Fulano fala mal de mim. E vou ligar. Ei. Quanto é que você quer. Para não parar de falar mal de mim. Não. Fazer mais barato. Fazer por duzentos. Por semana. Mas tem que falar. Não pode parar de falar não. Porque se eu parar de ser abençoado. É porque você parou de falar mal. Eu quero que você fale mal. Pode falar. É você falando mal de mim. Deus me abençoa. Pode arrochar. Ai Deus. Só que aí. Eu digo assim. Brincando. Porque. Os que falam mal. Deus pega. E mete-lhe o burraio. O chicote de Jeová. Desce sem dó. Só veja as peias. Só escuta os gritos. Estou doente. Estou não sei o que. Estou morrendo. Estou não sei o que. Por quê? Porque está falando mal do pastor. E Deus não gosta. Porque Deus sabe que eu faço a vontade dele. Então falar mal de mim. Você me abençoa. Porque Deus vai me abençoar. Mas também recebe a pancada que Deus dá. Então Deus adoece. Deus faz sangrar. Deus faz adoecer. Deus bota enfermidade. Deus tira a força. Deus faz tudo. Derruba. Cai. Cai. É assim. É assim. Hoje ele tá que tá. Ô glória. Hoje eu tô que tô. Aleluia. Eu tô alegre assim. Porque hoje eu comprei mais dois terrenos lá perto da casa do pai. Você manda dinheiro pra mim, viu? Manda dinheiro pra mim. Manda dinheiro pra mim não. Pra igreja. Manda. Tá aí. Debaixo dos vídeos. Tem aí. Vocês sabem que a gente cuida de morador de rua. Cuida de família carente. Cuida de criança pobre. Manda dinheiro pra cá. O seu dízimo, sua oferta. Hoje já é 29. O mês tá terminando. Tá começando. Manda os dízimos pra cá. Faça voto com a casa do pai. Tem problema na justiça. Senhor, resolve que eu vou dar o dízimo lá. Tem questão trabalhista. Entrega pra Deus. Tem casamento fracassado. Entrega pra Deus. Faz o voto, Senhor. Essas mulheres que vieram hoje aqui. Foi voto que elas fizeram com a casa do pai. Semana retrasada. Veio 15 pessoas aqui que tinham feito voto com a casa do pai. 15. Lembra? Delas aqui. Tudo receberam. Vieram pagar os votos. Só que o pastor vai construir agora a ala feminina da casa do pai. Eu tava baixando aqui, pastor. Ficou tão bonito. Mas não sei porquê. Deixa eu ver se deu certo. Eu quero pedir a vocês pra me ajudar a fazer a obra de Deus. Não é ajudar o pastor Chico, não. É ajudar a obra de Deus. Como assim, pastor? Você vai me ajudar a fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Será que Deus vai te abençoar? Você vai estar ajudando a quem? O pastor Chico, não é? É, eu vou estar ajudando o pastor Chico. Pronto. Então você vai estar ajudando a obra de Deus se realizar. E o que é que vai acontecer, pastor? Deus vai derramar uma benção tão grande sobre a sua vida. Vai ser tanta coisa maravilhosa sobre a sua vida. Olha aí. Ontem na casa do pai. Olha a casa do pai como tá linda. Meu Deus. Tá vendo? Olha, deixa eu parar aqui só pra falar pra vocês. Pera aí. Pera aí, pastor. Tá vendo esses terrenos aqui do lado, olha. Não tem o nome Igreja Pão da Vida e lá na frente Casa do Pai? Olha, aqui do lado da Igreja Pão da Vida. Esses terrenos a gente comprou tudo. Comprou esses que estão limpos aqui. Essas duas casas vizinhas aqui a gente comprou tudo aqui, olha. Aqui na frente a gente comprou 96 metros por 60, pastor. Oh, glória a Deus. São vários lotes. Pra construir o abrigo dos idosos moradores de rua. Pra construir a ala... Vamos primeiro fazer a ala feminina. A máquina já tá lá. Tá vendo a máquina lá no canto do armazém? Olha aí, ó. Do lado da quadra de esportes. Isso foi onde? Olha como é que tava cheio de irmãos lá na casa do pai. Tá vendo, pastor? Olha a máquina lá. Retro-escavadeiro. Tá lá trabalhando, cavando os alicerces. Nós vamos já colocar as moradoras de rua nessas duas casas que a gente comprou. Entendeu? Vamos colocar pra começar. Vamos fazer só o muro e já colocá-las lá. E os moradores de rua, depois do carnaval, vamos colocá-las lá. Então, na hora de comer, o refeitório vai ser pra eles. Na hora do lazer, eles também vão estar juntos. Mas se dormir, separado. Senão, eles vão engravidar as mulheres. Vai virar mó confusão. É verdade? Eu tenho que dizer, porque é verdade. Mostrar de novo. Tá aí, ó. Olha como é que tá a casa do pai. Terminou a parte. Olha aqui no fundo, aqui na quadra do esporte. Olha. Olha os canteiros, onde eles vão plantar tomate, cebola, alface. Tá vendo? E esse campo aqui por trás, todinho, é da casa do pai. É da Igreja Pão da Vida. É da obra. Por isso que eu preciso de ajuda. Manda o dinheiro pra cá. Você tá com o seu dízimo guardado aí. Tá fazendo o que com esse dízimo guardado? Manda pra cá. O pastor tá precisando. Aí começou a obra grande. Aí foi o batismo ontem. Acho que deu mais de 50 irmãos aí, se não me engano, pastora. Eu sei que só batizados foram 20, 20 e poucos batizados mesmo pela primeira vez. E teve que renovar os seus batismos. Eu achei engraçado. Ontem, engraçado no bom sentido, porque eu fiquei muito feliz, pastora, que famílias inteiras desceram pra ser batizada. A mulher com esposa, com filho, a missionária Cléa caiu num pranto de choro, que o marido não queria ser crente, não gostava de igreja, tava sendo batizado com ela ontem. Ela começou a chorar. Dois amigos foram batizados dizendo, pastor, a gente era de farra, vivia nos bares, nos botecos, hoje estamos aqui sendo batizados juntos. Olha que coisa linda. Então, essa obra aqui, irmãos, é a obra que vocês fazem conosco. É a obra que vocês realizam. Olha a alegria desses irmãos. Tudo isso proporcionado com alegria. Almoçamos juntos na casa do pai. Fizemos a distribuição do almoço ontem. Vou mostrar amanhã a distribuição do almoço, porque não dá mais tempo. Eu só quero dizer pra você que você faz parte dessa obra. Você faz parte dessa obra que alegra o coração de Deus. Irmãos, essa obra alegra o coração de Deus. Quem abençoa essa obra é abençoado também. Então, você está aqui, eu estou pedindo a você, me ajude. Ajude a Igreja Pão da Vida a terminar a obra da casa do pai. A casa do pai para os homens já está pronta. Nós vamos esperar só o carnaval, que vai ter o encontro da mocidade no carnaval. Onde quase 200 jovens vão estar reunidos aí. Quase 200. Da nossa igreja e de outras igrejas. Depois vamos colocar os primeiros internos. Depois vai vir a obra já vai estar em andamento. Você vai ver muito em breve o muro sendo levantado já para a ala feminina. As irmãs vão estar aí, congregando aí, se recuperando aí, adorando a Deus. A externa aí de trás, tudo é nosso aí. Tudo é nosso. Está vendo? E aqueles que estão limpos lá por trás da casa do pai também. Com duas casas. A gente comprou duas casas lá. Vamos deixar as casas em pé até a gente terminar a parte delas bem organizadinha. Elas vão ficar... Está aí, olha. Deixa eu parar aqui. Para 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 Chico. Está aí essas casas aqui, olha. A gente comprou. Está vendo o terreno já limpo aí? Deus nos deu esse terreno aí. Está vendo que beleza? Está vendo aquela lagoa lá na frente? Nós vamos comprar isso aí também. Amém. Vamos comprar essa lagoa para plantar banana, para plantar banana. Aí são... Olha os canteiros. Olha os canteiros para fazer a horta. Está vendo aí, olha. Os canteiros tudo arrumadinho. Ainda falta fechar esse outro restinho aí que não fechou. Está bonito ou não está a casa do pai? Quantos tijolinhos tem seu aí? Coloca aí no ar. Pastor, tem meus tijolinhos. Quem tem tijolinho aí, bota eu. Eu tenho. Tem tijolinho meu aí, pastor, nessa obra. Tem tijolinho. Tem tijolinho. Coloca aí só para me ver aqui. Eu sei que tem muita gente abençoada que está aqui abençoando a obra. E tem tijolinho seu aí. E nós queremos, pastor, agradecer a essas irmãs maravilhosas. A irmã... O irmão Anderson Barbosa. O que é que ele está dizendo, pastor? Ele está dizendo a paz do Senhor, a trazer aqui meu dízimo semanal. Anderson Barbosa da Silva, de... Santa Cruz de Capibari, Pernambuco. Deus abençoe, meu amado. Irmã Márcia de Paula, pastor. Minha oferta de amor para a casa do pai. Peço oração por toda a minha família. Em especial o meu irmão Gilson, seu esposo e filhos. Porque estão passando por uma tribulação muito grande. Oh, Deus. Dá livramento, Senhor. Dá solução, meu pai. Abençoa esta família em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais um afeto da irmã Márcia. Sim. Deixa eu ver quem mais aqui. A irmã Eliene Pereira dos Santos. Colocou a paz, meus amados. E valdíssimo do meu filho Mateus e o meu com muito amor a essa obra do coração de Deus. Ore por nós. Não estamos bem, pastor de saúde. Oh, pai. Cura tua filha. Cura tua filha e a família dela. Restaura a saúde para a glória do teu santo nome. Amém. Vamos orar agora, irmãos. Para a gente ir para o pocinho de Acó. Aqui é bom, né, Franca? Só atravessou, está no pocinho. Não precisa nem de carro. Aqui é tudo dentro da própria igreja mesmo. Igreja, ore comigo. Pegue seu azeite. A oração de cura para você ser curado. Para você receber de Deus essa benção maravilhosa que o Senhor está trazendo para a sua vida. Maravilhoso, Pai, Santo Deus. Senhor, nós glorificamos o teu nome e agradecemos por tantos milagres, tantas maravilhas, tantas bênçãos. Pai querido, Deus amado. Aqui está em nossas mãos, em minhas mãos, Deus. Nas mãos dos irmãos e irmãs no Brasil e no mundo. O óleo santo, o azeite da unção, o símbolo do teu sangue e do teu santo espírito. Pai, nós consagramos a ti. Estende agora a tua mão santa sobre todo este azeite. E derrama do teu poder da tua unção para curar, para sarar, Senhor. Para destruir, Senhor, todo o mal contra a vida dos teus filhos e filhas. Deus, eu te peço que abençoe todos os dizimistas e ofertantes desta obra. Teus filhinhos e filhinhas que têm nos ajudado a fazer a tua obra, Deus. Abençoa, meu Pai. Multiplica, meu Pai. Faz prosperar, meu Deus. Abre as portas, Deus. Abençoa com saúde, com paz e felicidade todas as famílias que nos ajudam, Deus. Abençoa, meu Pai, os que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a Igreja Pão da Vida. Abençoa todos que amam esta obra por saber que esta obra é uma obra que nasceu no teu coração, meu Pai. E abençoa agora, Deus, esta oração de cura que eu e a Ângela vamos fazer, a pastora Ângela vai fazer. Quero chamar os irmãos também aqui para a gente ungir as mãos de vocês. Vamos orar todo mundo em pôr as mãos aqui sobre a vida dos irmãos. A Igreja, quando ora, Deus escuta e Deus realiza. Chega. Passa aí na mão dele, né? Fran, vem cá, Fran. Deixa eu passar aqui, vem cá. Você é da opção de Deus. Irmãos, coloque a mãozinha para cá, Senhor. A tua palavra santa diz, Emporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome expulsarão os demônios e tudo o que pediram eles em meu nome eu te darei, disse Jesus. Oh, Jesus amado, estamos pedindo em teu nome a cura de todos que estão recebendo esta oração agora. Estamos nessa imposição de mãos, declarando a saúde, Deus. Pedindo, Deus, a restauração, Senhor, dos órgãos afetados pelas doenças. Pedindo, Deus, o final das dores que teus filhos sentem nos ossos, nos músculos, nas articulações. Pedindo a restauração dos ossos, Senhor, do pâncreas, do fígado, dos rins, do coração, da mente, meu Pai. Liberta aqueles que são oprimidos, Deus, pela depressão, pela ansiedade, pelo mal do pânico. Senhor, cura todas as enfermidades. E nós queremos pedir, Deus, a prosperidade sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, de todos que nos seguem, até daqueles que não estão tendo condição de ajudar. Faz prosperar, meu Deus. Abre as portas. Derrama das janelas dos céus tuas bênçãos maravilhosas. Deus, é o que nós te pedimos, Deus, e já agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Amém, igreja santa, igreja linda, igreja maravilhosa de Jesus. Receba agora a bênção apostólica, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja sobre a vida da igreja, hoje e sempre. Amém. Pense sempre. Coloque no seu coração, posso todas as coisas. Alice naquele que me fortalece. Oi Mamar, Ariel, querida, Regina, Erlene, Montfran, povo de Deus de Fortaleza, com você que está aqui conosco. Jacarino Kubinicki, Dilma Lima, Cátia Mônica, Daniela Meda, Maria do Carmo, Diana Zé, Hortense, Berenice, Fabiola, vamos declarar que Jesus é... Lindo! Moderadoras, moderadores, Deus abençoe, irmão André Moura, todas as moderadoras, muito obrigado. Deus abençoe por estar conosco Deus abençoe Vamos para o Poço de Jacó, canal Igreja Pão da Vida Mossoró Campanha debaixo da poderosa mão de Deus Quem vai pregar hoje é o irmão Fran de Fortaleza Recebe em nome de Jesus a tua bênção Obrigado Inscreva-se, dê o like